Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, arroba Patrícia Guedert Crochê. E eu vou fazer essa linda bolsa, gente, eu estou apaixonada, ó, olha aqui, com botão de ima, com ouro envelhecido, pra combinar mais com a peça, olha aqui, bem espaçosa também, tá? E essa tira aqui, eu tenho vídeo aula no meu canal também, tá? É alça romana, tá bom? Mas você pode usar um outro tipo de alça, pode ser de couro, ó, com esses metais envelhecidos. Todos esses metais envelhecidos, tanto o botão, como aqui o mosquetão e os fios também, foram todos comprados na Vera Cruz Aviamentos. Tem um preço bem legal e tem uma variedade de produtos, vale a pena conferir. Ela foi feita com fio de juta e o fio barroco, tá? Ó, ficou linda demais, né? Ó, a etiqueta também, que agrega valor ao produto, pode colocar uma etiqueta também feito à mão, que fica muito fofo também, tá linda demais. Essa bolsa ficou com 22 centímetros de largura e 16 centímetros de altura. Ficou linda, né, gente? Vamos fazer? Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar o fio de juta natural da Euro Roma. Ó, aqui ele tem 125 metros, tá? Aqui indica agulha 3,5 milímetros, mas eu vou usar uma agulha 4 milímetros, tá? E pra fazer essa bolsa, eu vou utilizar um só novelo. Aqui eu tenho também o fio barroco, tá? O natural, o cru, tá bom? Ele é 100% algodão. Aqui eu tenho linha invisível, pra costurar o botão, tá? Imantado. E a etiqueta. Aqui eu tenho agulha, ó, 4 milímetros pra fazer a bolsa. E 3,5 milímetros para fazer a costura da lateral da bolsa. E aqui eu tenho agulha pra fazer o arremate, tá? Agulha de tapeçaria, agulha de costura e tesoura. Eu vou começar essa peça com o fio de juta e agulha para crochê 4 milímetros. Aqui eu vou posicionar sobre a minha mão o fio, pela parte de trás, ó, coloco a agulha por baixo dessa alcinha que está no meu dedo, giro a minha agulha, formando aqui uma argolinha. Laço o fio que vem do rolo e puxo com o ganchinho da minha agulha, passando por dentro dessa argolinha. Aqui eu tenho meu nozinho inicial e aqui eu dou uma ajeitadinha. Agora, eu preciso fazer 53 correntinhas. Uma. Duas. Três. Feito aqui minhas 53 correntinhas, vou pular a primeira correntinha, na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Então, pula a primeira corrente, na segunda, ó, vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Nessa primeira carreira, ela vai ser todinha de pontos baixos, tá? Um sobre cada correntinha e colocando a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima. Agora, eu vou na próxima correntinha, ó, por baixo dessa alcinha de cima, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Coloco a minha agulha na próxima correntinha e faço outro ponto baixo. Aqui eu tenho outro ponto baixo. E sobre cada correntinha, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando a primeira carreira, vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o meu nozinho inicial, tá? E nessa primeira carreira, eu fiquei com um total de 52 pontos baixos. Agora, eu vou pra segunda carreira, vou virar o meu trabalho, ó, e nesse primeiro ponto de base aqui, ó, embaixo dessas duas alcinhas de onde sai essa argolinha, eu vou colocar a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, ó. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. E, ó, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, coloco a minha agulha e faço outro ponto baixo. Nessa segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim, um ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Vou aqui cortar o fio. Ó, deixei aqui mais ou menos uns dez centímetros, tá? Ó, vou laçar o fio, vou passar por dentro dessa argolinha. Assim, tá? Agora, aqui, ó, eu volto pro início, tá? Embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, coloco a minha agulha nesse primeiro ponto de base, ó. Deixo a minha agulha assim. Agora, eu venho com o fio barroco, ó. Puxo pro ganchinho da minha agulha e passo por dentro dessas duas alcinhas. Faço aqui, ó, pego esse fio que vem, esse fio mais curto, né, dou uma puxadinha aqui. Esse fio mais curto, passo por cima do fio do rolo. Laço o fio que vem do rolo e faço uma correntinha e duas correntinhas, dou uma puxadinha aqui. Aqui eu tenho o equivalente a meio ponto alto. Nessa terceira carreira, eu vou fazer meio ponto alto cruzado, tá? Então, eu laço o fio, pulo esse primeiro ponto de base, no seguinte, faço meio ponto alto. Então, aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas três argolinhas. Agora, eu laço o fio, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima. Aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas três argolinhas, fazendo aqui meu meio ponto alto cruzado. Então, aqui eu tenho o equivalente a um meio ponto alto e aqui eu tenho meio ponto alto cruzado. Agora, eu laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e faço um meio ponto alto aqui. Aqui, laço o fio, ó, vou nesse ponto de base que eu pulei, ó, coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, laço o fio, trago aqui pra cima e finalizo aqui meu meio ponto alto. Assim. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. Laço o fio, ó, volto nesse ponto de base que eu pulei e faço aqui um meio ponto alto. Ó, aqui ele já ficou cruzado. E vai ficando assim, ó. Agora, eu laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço o fio, laço o fio, volto nesse ponto de base que eu pulei, coloco a minha agulha e faço um meio ponto alto. Ó, aqui ele está cruzado. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um meio ponto alto. E aqui ele está cruzado. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a terceira carreira, vou laçar o fio e no próximo ponto de base vou fazer um meio ponto alto incompleto. Então, laço o fio, trago aqui pra cima, aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha. Agora, eu corto esse fio barroco, deixo mais ou menos aqui uns 15 centímetros, tá? E agora, eu laço o fio, ó, o fio de juta, passo por dentro dessas três argolinhas. Ó, preste bem atenção em cada, ó, finalização de carreira e início, tá? Porque uma é diferente da outra, tá? Quando eu iniciar com fio barroco vai ser de forma diferente, tá? Agora, eu vou pra quarta carreira, vou virar o meu trabalho. E nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó, dou uma puxadinha nessa argolinha. Coloco aqui por baixo dessas duas alcinhas, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Então, agora, nessa quarta carreira, sobre cada ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, eu vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Sobre cada ponto de base, então, eu vou fazer um ponto baixo. Prestem bem atenção no início e na finalização de cada carreira, tá? E, ó, sobre cada ponto de base, eu faço um ponto baixo até chegar ao final dessa quarta carreira. Finalizando aqui a quarta carreira, vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Agora, eu vou virar o trabalho, vou pra quinta carreira, vou puxar um pouquinho essa argolinha. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa argolinha, coloco a minha agulha, ó, bem assim. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Nessa quinta carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, tá? Então, no próximo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Ó, em cada ponto de base, ó, eu vou fazendo um ponto baixo. Ó. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a quinta carreira, eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Agora, eu vou cortar o fio, ó, laço o fio e passo por dentro dessa argolinha, assim, tá? Agora, ó, vou iniciar aqui pra ficar, como eu falei, né, o meio ponto alto cruzado, ó, do lado direito da bolsa, tá? Porque se eu for virar, ele vai ficar aqui do avesso. Prestem bem atenção ao iniciar e ao finalizar cada carreira, tá? Então, ó, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó, coloco a minha colha. Vou laçar o fio barroco, ó, com a minha colha. Puxo passando por dentro dessas duas alcinhas, ó, do primeiro ponto de base. Pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo e aqui eu faço duas correntinhas. Faço uma, duas, essas duas correntinhas são equivalente a um meio ponto alto nesse meu trabalho, tá? Agora, eu laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um meio ponto alto cruzado. Agora, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto nesse ponto de base que eu pulei, coloco a minha agulha e faço um meio ponto alto. E aqui ele ficou cruzado. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei e faço um meio ponto alto. E aqui ele fica cruzado. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui, ó, nesse ponto de base que eu pulei e faço um meio ponto alto e aqui ele fica cruzado. Laço o fio, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei, ó, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um meio ponto alto e aqui ele fica cruzado. E vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira, tá? Agora, eu vou finalizar a sexta carreira, ó, no próximo ponto de base eu vou fazer um meio ponto alto incompleto, ó. Aí, agora, eu corto esse fio, tá? O barroco, o cru. Eu deixo aqui uns 15 centímetros, tá? Aqui eu achei que ficou curto demais. Aqui eu vou pegar o fio de juta, então, agora eu vou laçar o fio de juta, ó, e vou passar com esse fio por dentro dessas três argolinhas. Vou dar uma puxadinha aqui no fio cru, tá? Pra ajustar essas argolinhas. Aqui, ó, eu vou ajeitar aqui o fio, né, na minha mão, da forma que eu faço o crochê. Vou virar o meu trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima. Dou uma puxadinha nesse fio de juta, porque a argolinha tava muito frouxa, né? Laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Nessa sétima carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Opa, escapou aqui, ó, em cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Não esquecendo, ó, que é embaixo dessas duas alcinhas, tá? Então, é embaixo das duas alcinhas de cada ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a sétima carreira, eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho e no primeiro ponto de base, ó, dou uma puxadinha nessa argolinha, né? Então, embaixo dessas duas alcinhas de onde sai essa argolinha, coloco a minha agulha, ó, por baixo das duas alcinhas. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Nessa oitava carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Ó. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Opa. E vou fazendo assim até finalizar essa oitava carreira. Finalizando aqui a oitava carreira, vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Agora, eu corto o fio. Laço o fio, passo por dentro dessa argolinha, ó. Agora, eu vou fazer, ó, no mesmo lado, tá? Eu não vou virar. Ó, vai continuar no lado direito, ó, que eu acabei de fazer. Aí, eu venho aqui pro início, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, pego o fio barroco, laço aqui com a minha agulha, ó, e puxo com o ganchinho da minha agulha. Passando por baixo, ó, dessas duas alcinhas do primeiro ponto de base. Agora, eu pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo, laço o fio e faço aqui uma correntinha, duas aqui eu tenho o equivalente a um meio ponto alto nesse meu trabalho. Agora, eu laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço, opa, aqui. Laço o fio, e nesse ponto de base que eu pulei, eu volto aqui com a minha agulha, laço o fio, puxo aqui pra cima, e faço um meio ponto alto, e aqui ele fica cruzado. Agora, eu laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei, e faço um meio ponto alto cruzado. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Deixa eu dar uma puxadinha no fio. Agora, eu laço o fio, volto aqui com a minha agulha, ó, nesse ponto de base que eu pulei, e faço um meio ponto alto cruzado. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, e faço um meio ponto alto. Laço o fio, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei, e faço um meio ponto alto, e aqui ele ficou cruzado. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a nona carreira, vou laçar o fio, e no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto incompleto. Ó, agora eu vou cortar esse fio barroco. Agora, eu vou pegar o fio de juta, vou laçar com a minha agulha aqui, ó, e vou passar por dentro dessas três argolinhas. Então, sempre que eu for iniciar com o fio de juta, eu vou iniciar dessa forma, depois do ponto meio alto cruzado, tá? Agora, ó, eu vou virar o meu trabalho, e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, e faço um ponto baixo. Então, a décima carreira, eu vou fazer todinha de pontos baixos, tá? Depois, a décima primeira, eu vou fazer também de pontos baixos, e depois eu vou fazer a carreira de meio ponto alto cruzado, tá? Aí, eu vou trocar o fio, né? Se você tiver alguma dúvida de como começar, de como finalizar, volte o vídeo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho nove carreiras, tá? Eu preciso ter um total de 26 carreiras, tá? Então, faltam 17 carreiras. Eu vou ter, no final, um total de oito carreiras de meio ponto alto cruzado, e dezoito carreiras de pontos baixos, tá? Então, eu vou voltar aqui, quando eu estiver finalizando a 26ª carreira. Finalizando aqui a 26ª carreira, aqui eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira e da parte da bolsa, tá? Agora, eu vou laçar o fio, ó, vou cortar aqui o fio de juta. Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessa argolinha aqui. Pronto. Ó. Tá ficando lindo, né? Agora, eu vou arrematar esses fios aqui, tá? Pra depois ir pra outra etapa. Ó, aqui eu vou arrematar o fio. Já coloquei o fio na minha agulha, tá? Aqui é o lado do avesso, e esse lado aqui é o lado direito, tá? Ó, viro aqui o meu trabalho. E vou passar, ó, pelas alcinhas dos pontos, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, pela parte de trás, tá? Deixa eu botar aqui por baixo, ó. Deixa eu dar uma viradinha aqui, que fica melhor. Ó. Pelas alcinhas dos pontos, ó, vou passando o fio com a agulha. Ajeitar aqui, ó. Ajeitar aqui. Ajeitar aqui. Opa. Ó. Agora, eu vou cortar o fio, ó. Ele fica bem arrematadinho, tá? Porque é um fio bem mais firme, né? Ó. Tá? E agora, eu vou fazer o arremate desse fio aqui, o fio cru, tá? Ó, vou passar aqui pelas alcinhas dos pontos. Já vou mostrar aqui certinho. Ó, vou passando aqui por baixo, ó. Aqui. E aqui, ó. Aqui tem bastante alcinhas aqui, ó. Só passo por várias, ó. E aqui. E aqui. Aí, pulo essa última alcinha do ponto e venho nas próximas. E passo aqui com a minha agulha. Pera aí. Opa. Tá bem justinha. Essa agulha também é um pouquinho mais grossa. Deixa eu ajeitar um pouco aqui o fio. E aqui eu corto. E eu vou arrematar esses outros fios aqui, ó. Da mesma forma que eu arrematei esses dois fios, tá? Então, eu volto aqui quando estiver todos os fios arrematados. Aqui os fios já foram todos arrematados, ó. Agora, eu vou fazer um acabamento de pontos baixos nesse ladinho aqui da bolsa e aqui também, tá? Nessa lateral aqui, ó. Nesse último ponto baixo aqui, ó. Eu vou colocar a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, tá? Ó. Então, não é bem aqui em cima que eu vou começar a fazer esse acabamento, tá? Vou começar nesse aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar o fio, ó, de juta, vou laçar o fio de juta, ó. Vou passar aqui por baixo dessas duas alcinhas e vou fazer uma correntinha. Vou pegar esse fio mais curto, vou passar por cima do fio que vem do rolo. E vou laçar o fio do rolo fazendo aqui uma correntinha. E no próximo espaço, ó. E eu já vou arrematar esse fio aqui, tá? Conforme eu vou fazer essa carreira de pontos baixos. Então, aqui nesse próximo espaço, ó, faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. Nesse outro espacinho aqui, ó, faço um ponto baixo. Aqui, faço outro ponto baixo. E eu já estou arrematando o fio, tá? Ó. Ó, o fio tá aqui e já está ficando aqui por baixo desses pontos, tá? Ó, no próximo, aqui no próximo espacinho, ó. Faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. E olha como fica bonito com o acabamento. Olha, com o acabamento e sem acabamento. Não dá pra comparar, né? Porque realmente aqui fica lindo, né? Fica bem acabadinho. E o acabamento é muito importante pra peça, né? Agrega valor, né? Aqui, ó. Nesse outro espacinho aqui, ó. Passo outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim... Até chegar aqui na pontinha, tá? Aí, eu volto aqui pra mostrar como é que eu vou finalizar. Finalizando aqui o acabamento, ó. Aqui também eu vou colocar por baixo dessas duas alcinhas do ponto da lateral aqui, tá? Como do outro ladinho. Coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas. Puxo aqui pra cima, ó. Ajeito aqui que deu uma escapadinha. E faço um ponto baixo. Agora, eu vou cortar esse fio. Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessa argolinha. Tá? E do outro lado, eu vou fazer da mesma forma, tá? Vou iniciar da mesma forma e vou finalizar da mesma forma, tá? E vou fazer essa carreirinha aqui de acabamento toda em pontos baixos. Eu volto aqui quando eu for pra finalizar essa carreira e arrematar o fio, tá? Eu já coloquei o fio pra arrematar, ó. Aqui é o lado do avesso, tá? Então, vou colocar, ó, por baixo das alcinhas dos pontos, ó. Vou passando aqui nas alcinhas dos pontos, tá? Lado do avesso, não esquecendo. Ó, se o fio estiver muito curtinho, como é esse fio de juta, se for só uma vez, não acredito que vai sair, tá? Mas, pra garantir, como aqui eu ainda tenho um pedacinho, vou passar aqui. Opa! Pronto. Agora, eu vou cortar o fio. E o outro fio eu vou arrematar da mesma forma, tá? Eu volto aqui quando o fio estiver todo arrematado também. Aqui os fios foram arrematados, né, os fios do acabamento. Agora, eu vou fazer, ó, a parte aqui da lateral da bolsa, tá? Então, aqui eu começo a fazer a lateral da bolsa, ó. Vou fazer aqui o nozinho inicial. E vou fazer, ó, vou ajeitar aqui o nozinho e vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três. Feito aqui as 15 correntinhas, pulo a primeira correntinha. Na segunda, faço um ponto baixo. Essa argolinha que eu tenho na agulha, eu não conto com correntinha, tá? Então, pulo a primeira correntinha. Na segunda, coloco a minha agulha por baixo da alcinha de cima e faço aqui um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Então, sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar, ó, nessa pontinha aqui, tá? Aqui é o nozinho, né? Então, nessa correntinha aqui, eu volto pra mostrar como é que eu vou fazer nesse cantinho aqui, tá? Então, chegando aqui no cantinho, ó, esse aqui, ó, é o nozinho inicial, eu não vou fazer nada aqui, tá? Então, nessa última correntinha, eu vou fazer três pontos baixos. Então, aqui eu faço um ponto baixo, coloco a minha agulha na mesma correntinha e faço o segundo ponto baixo. Viro o meu trabalho, ó, e aqui eu faço meu terceiro ponto baixo. Já ajeito o fio pra ir arrematando nessa carreira, tá? Ó, e aqui eu faço o terceiro ponto baixo. Ó, e agora, nesse próximo ponto de base, ó, que é no pezinho, né, do ponto baixo, ó, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Ó, e fica assim, tá? Então, aqui ficou três pontos baixos, ó, na mesma correntinha, tá? Então, no próximo pezinho do ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. Eu já estou, eu já estou conduzindo e arrematando esse fio já, tá? Ó. No próximo, faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar essa pontinha aqui, tá? Finalizando aqui com mais um ponto baixo, tá? Ó, esse fiozinho aqui, ó, é o que eu estava conduzindo esse fio pra arrematar, tá? Depois, eu corto ele aqui. Viro o trabalho, ó, nesse primeiro ponto de base aqui, embaixo dessas duas alcinhas, de onde sai essa argolinha. Coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Ó, sobre cada ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Então, sobre cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, tá? Esses três pontos baixos aqui foi o que eu fiz na mesma correntinha. E sobre cada um deles, eu vou fazer dois pontos baixos sobre eles, tá? Então, até aqui, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora, eu tenho esses três pontos baixos aqui, ó, que ficaram aqui na mesma correntinha, tá? Então, ó, embaixo dessas duas alcinhas, vou fazer dois pontos baixos sobre o mesmo ponto de base, tá? No próximo ponto de base, mais dois pontos baixos. Quando eu faço dois pontos baixos aqui, ó, no mesmo ponto de base, eu tô fazendo um aumento, tá? E aqui, nesse outro ponto baixo, peraí que deu uma enroladinha aqui no fio. Aqui, ó, aqui eu faço mais um. Aí, ficaram dois no mesmo ponto de base, e no próximo ponto de base, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, agora, nesse cantinho aqui, ficaram seis pontos baixos, tá? E agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Até chegar aqui na pontinha, tá? Aí, eu volto pra mostrar como é que eu vou fazer um acabamento aqui do ladinho, tá bom? Finalizando aqui no cantinho, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou começar a fazer ponto baixíssimo aqui do ladinho, tá? Nessa outra parte aqui, tá? Um chama de ponto baixíssimo, outras pessoas chamam de ponto corrente. Então, na próxima alcinha aqui, ó, desse ponto que eu acabei de fazer, tá? Ó, laço o fio, trago aqui pra cima e passo por dentro dessa argolinha. Aí, eu vou no próximo espacinho, e faço outro ponto baixo. Baixíssimo, né? Eu vou no próximo espaço, faço outro ponto baixíssimo. Aqui, eu faço outro. E aqui, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Tá bem apertadinho, faço outro ponto baixíssimo. Ó, como já fica um acabamento mais bonitinho. Fica outra coisa, né? Agora, eu vou cortar o fio. Ó, o outro fio já ficou arrematado, tá? Ó, já tá todo arrematado certinho. Agora, eu vou laçar o fio, vou passar aqui por dentro, e vou arrematar esse fio, tá? Ó, essa parte aqui vai ficar direita, esse aqui, o avesso, tá? Então, eu vou passar, ó, com a minha agulha por dentro das alcinhas dos pontos, tá? Como eu fiz na bolsa. Ó, já arrematei os fios, ó. E agora, eu vou costurar essa lateral aqui, tá? Com agulha 3,5. Agora, eu vou pegar o fio, ó. O fio de juta, tá? Ó, vou colocar aqui nessa primeira alcinha aqui, ó. Tá? E vou colocar nessa alcinha aqui. Tá? Da bolsa. Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessas duas, ó, alcinhas do ponto. E vou fazer uma correntinha. Agora, ó, vou pegar, vou passar por dentro dessa primeira alcinha, ó. E vou nessa primeira alcinha da parte de dentro da bolsa, tá? Ó, tem duas alcinhas, dá pra ver? Então, vou nessa primeira aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora, eu laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Ó, faço por dentro dessa argolinha. Vou na próxima alcinha aqui da parte de dentro e a alcinha aqui da parte de dentro da bolsa. Não se dá, dá pra ver bem, né? Ó. Porque aqui, ó, aqui tem duas alcinhas, né? De cada aqui, ó, pontinho, né? E aqui também tem, tá? Então, aqui eu vou, ó, nessa primeira alcinha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Puxo, aqui, solto uma alcinha. Pronto, já ajeito aqui. Vou no próximo ponto, ó. Coloco minha agulha nessa alcinha de cima. Vou aqui nesse aqui, ó, na parte de trás da bolsa, ó. Dá pra ver bem, né? Coloco na alcinha de dentro. Laço o fio, ó, e faço um ponto baixíssimo. Vem no próximo ponto, ó. E aqui nessa outra alcinha. Laço o fio e faço outro ponto baixíssimo. Vem no próximo. E faço outro ponto baixíssimo. Olha como vai ficando. Ó. Lindo, né? Fica com um acabamento lindo. Vamos no próximo ponto, ó. Minha alcinha aqui. Aqui. Deixa eu ajeitar. Aqui. 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 Puxa um pouquinho. Vou na próxima alcinha. As alcinhas de dentro, né? Ó. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó. Depois eu vou mostrar como é que eu vou fazer essa lateral aqui, tá? Ó. Vou no próximo. Agora, eu já vou fazer essa voltinha aqui. Vou no próximo. Ó. Puxando essa alcinha aqui de cima, né? A alcinha de dentro. E vou na próxima alcinha aqui, ó. Sempre nas alcinhas da parte de dentro. E faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima. E vou nessa aqui. E faço outro ponto baixíssimo. Olha como já vai fazendo a voltinha. Vou na próxima. Ó. E faço outro ponto baixíssimo. Dá uma puxadinha. Vou na próxima. Coloco a minha unha nessa outra alcinha aqui. E aí, eu vou virando aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Agora, vou na próxima. E venho nessa alcinha aqui. Pera aí. Aqui, prendeu aqui. Pronto. Uma puxadinha. Vou na próxima. Vou nessa outra próxima alcinha aqui. Ó. Às vezes, acaba pegando outro fiozinho. Ó, como já tá fazendo a voltinha aqui. Olha que bem acabadinho que fica. Agora, eu vou dar uma puxadinha aqui. Que ficou muito aberto. Ó. E aqui, eu vou nessa próxima alcinha aqui. O nosso fio, ó. E passo por dentro aqui. Vou na próxima. Ó. Aqui, dei uma puxadinha no fio, ó. Não pode, porque depois ele vai ficar aparecendo. Então, vou na próxima. Então, vou na próxima. E eu vou aqui. Ajeito o fio. Ó. E fica bem direitinho, que assim depois vai aparecer. E vou na próxima. Ó. Olha como já tá ficando lindo. Lindo demais, não? Ó. E agora, eu vou fazendo assim, ó. Até chegar aqui. Tá? Aqui, eu finalizo. Finalizando aqui a costura da lateral da bolsa, tá? Aí. Aqui. E aqui, nessa alcinha aqui. Ó. Olha como é que ficou. Lindo demais, né? Ficou bem acabadinha, ó. Agora, eu vou cortar o fio, tá? Mais ou menos uns 15 centímetros. Vou laçar o fio, ó. E vou passar aqui por dentro. E vou arrematar esses fios aqui, tá? Depois, eu vou mostrar como começar na outra lateral, tá bom? Ó. Essa lateral aqui já está toda costurada e toda arrematada, tá? Agora, eu vou costurar esse outro ladinho aqui, tá? Ó, esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado do avesso. Então, aqui, ó. Eu vou começar por aqui, tá? Ó, desse ladinho aqui. Então, assim, ó. Eu vou contar dez meio ponto alto cruzado, tá? Ó. Aqui é porque ele está sozinho aqui, eu não vou contar, tá? Então, aqui tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. E no meinho aqui, ó. Do décimo, ó. Eu costurei e comecei aqui, ó. Terminei aqui, né? Finalizei aqui. Então, aqui, ó. Eu vou contar também, só que eu vou contar daqui, ó. Porque esse aqui foi só um meio ponto alto, tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui no meinho, ó. Eu vou começar por aqui, tá? Então, aqui, ó. Eu coloco aqui. Vou virar o trabalho. Ó. Vou colocar a minha agulha, ó. Nessa primeira alcinha aqui. E nessa, deixa eu ver, aqui. Deixa eu ver se tá bem certinho aqui. Não é aqui. Agora, eu pego o fio. Agora, eu laço o fio, ó. Trago aqui pra cima e faço uma correntinha. Pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo. E passo uma correntinha. Pego nessa segunda alcinha. Né? Na alcinha de dentro, ó. E aqui também na alcinha de dentro. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra cima. Aqui também, ó. Na alcinha de dentro. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, ó. Na alcinha de cima. E nessa aqui, parte de dentro também, ó. Que tem duas alcinhas, né? Coloco aqui nessa primeira alcinha. Laço o fio e faço outro ponto baixíssimo. E um ponto mais durinho. Ó. Então, ele é mais... Ele é mais rígido, né? Ó. Ele não é um fio macio. Mas ele dá uma estrutura muito boa pra bolsa, tá? Ó. Vamos no próximo. Não, é no de dentro, ó. E aqui. E faço outro ponto baixíssimo. Ó. E aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro lado da bolsa, tá? Ó. Vou costurar tudo isso aqui até chegar aqui. Tá bom? Finalizando aqui, ó. A lateral da bolsa. Vou fazer meu último ponto. Ó. Opa. Aqui, eu vou cortar o fio. Aqui, já está pronta essa outra lateral. Agora, eu só vou arrematar os fios. Agora, eu vou costurar o botão magnético, ou o botão de imã, na bolsa, tá? Vou costurar, ó. Um aqui na pontinha, o outro aqui nessa pontinha. E depois, dois aqui embaixo, tá? Porque eu tenho dois pares, né? Ó. Tem dois pares aqui. Aqui tá presinho ainda, tá? Ó. E aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui eu coloquei a linha na agulha, tá? Ó. É um fio só. E depois, no final, fica... Ó. Fica assim. Aí, ó. Alinho aqui as duas pontinhas, tá? Ó. Por que que eu tô mostrando com essa linha aqui? Porque eu vou trabalhar com fio invisível. E daí, fica ruim pra vocês verem. Aí, eu faço assim, ó. Pego essas duas pontinhas... Enrolo aqui no meu dedo e faço um nozinho, tá? Aí, aqui, ó. Eu corto aqui. Isso aqui é como eu vou fazer com a linha invisível, tá? Ó. E depois que eu prender aqui, ó. Vamos, exemplo. Aqui eu vou colocar o botão. Vamos que eu fosse prender o botão. Eu faço dessa forma aqui, ó. Ó. Aqui tem uma argolinha, né? Ó. Porque está aqui presinho, com nozinho. Aí, eu passo aqui, tá? Ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Ó. E aí, eu começo a costurar o botão, tá? Então, aqui eu vou cortar. É só pra caso vocês não conseguirem ver. Porque eu trabalho com fio invisível. O invisível é bom porque a gente não precisa ter várias cores de linha, né? Agora, eu vou começar a costurar o botão, ó. Vou posicionar aqui o botão, ó. Essa parte aqui, ó. Que fica mais levantadinha aqui. É a parte que fica aqui na bolsa. A parte de cima, tá? Agora, ó. Vou passar com a minha agulha com fio, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Mal dá pra ver o fio, né? Deixa eu puxar a agulha aqui. Deixa eu pegar o fio, né? Que eu juntei, dei um nozinho, como vocês viram. Ó. Aqui, vou tentar, tá? Mostrar, ó. Tá junto, ó. Tem um fio aqui e outro fio aqui. Eu vou passar no meio, né? Que aqui formou uma argolinha. E puxo aqui. Pronto. Agora, posiciono aqui o botão. Vou começar a costurar o botão. Ó. Vou passar pelo fio, ó. Um pouquinho pelo fio de juta e pelo fio barroco. E passo aqui por dentro da alcinha. Passo novamente aqui. Ó. Passei três vezes. Vou passar umas cinco vezes, tá? Por cada alcinha, ó. Quatro. Cinco. É de cinco a seis vezes. Deixa eu puxar aqui, que eu tô vendo que ficou uma argolinha ali. Acho que já deu. Tá. Agora, eu passo aqui por baixo, ó. E saio aqui na outra alcinha, ó. Do botão, tá? Passo por baixo dos fios, tá? E agora, ó. Passo um pouquinho aqui. Um pouquinho. Ó. Três. Quatro. Cinco. Vem. Pronto. Agora, passa por baixo aqui, ó. Sai lá no outro ladinho. E agora, eu vou prender essa outra alcinha aqui. Tá? Da mesma forma, tá? Vou passar cinco vezes a agulha, né? Com o fiozinho. E depois, vou passar por baixo e vou fazer mais essa pontinha aqui, tá? Então, eu volto aqui quando eu finalizar aqui. Essa última alcinha do botão, tá bom? Ó. Aqui, eu já passei em todas as alcinhas, tá? Com a agulha e a linha. Agora, eu vou passar novamente aqui, ó. Pela alcinha aqui. E aqui, eu tenho uma argolinha no meu dedo. Dá pra ver, ó? Dá, né? Agora, dá, ó. Aí, eu vou passar três vezes com a minha agulha aqui por dentro dessa argolinha que eu formei, tá? Uma. Duas. Três. Aí, eu puxo. E agora, ó. Eu passo aqui por dentro dos pontos, tá? Uma vez pra cá. E outra vez pra lá. Tá. Pronto. Aí, eu dou uma puxada assim e corto. Então, aqui, eu já coloquei o botão de cima, tá? Depois, eu vou colocar o outro botão aqui do ladinho. Mas, agora, eu vou colocar esse botão aqui pra prender junto com esse aqui, tá? Pra fechar. Então, aqui, ó. Eu vou encaixar esse botão aqui, ó. Ele é assim, né? Ele encaixa aqui, ó. Pronto. E eu fecho a bolsa, ó. Vejo certinho, né? A posição, ó. Que vai ficar. Ó. Depois, eu vou ajeitar certinho. Ó. Aqui. Fica bem aqui. Aí, eu retiro aqui, ó. Então, eu vou ficar nessa posição aqui. Vai ficar bem aqui, tá? Opa. E aqui, eu vou começar, ó. A costurar da mesma forma que eu costurei esse botão aqui. Aqui, ó. Já costurei todos os botões, tá? Ó. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo. Tá? Ó. Posicionei certinho aqui, ó. Dos dois ladinhos, tá? Agora, eu vou costurar a etiqueta. Então, agora, eu vou costurar a etiqueta. Olha a peça sem etiqueta. E olha a peça, ó. Mais ou menos aqui, tá? Com a etiqueta. É, agrega valor, né? É outra coisa, né? Isso porque não tá costurada ainda, né? Então, aqui eu vou posicionar, ó. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito carreiras de meio ponto alto cruzado. Então, aqui, ó. Nessa, bem aqui. Acho que vai ser o meinho aqui, né? Ó. Aí, ficou três pra um lado, três pro outro, né? E os dois aqui em cima. Então, aqui, ó. Já vou prender a etiqueta, tá? Ó. Vou passar com o fio e a minha agulha, ó. Aqui, pelas alcinhas dos pontos. Ó, da mesma forma que eu fiz no botão, tá? Ó, separo os dois fios aqui e passo pelo meio deles, tá? Entre esses dois fios. Deixa eu só posicionar, botar o nozinho aqui. Pronto. Agora, ó, eu vou passar, ó, pelo fio, opa, e pelo buraquinho da etiqueta, tá? Então, pelo fio e pelo buraquinho da etiqueta. Deixa eu botar aqui pro ladinho que tá ficando aqui no outro ladinho aqui. Pronto. Aí, eu vou aqui também. Opa. Pronto. Ó. Não pode passar também uns cinco, seis vezes, mais ou menos, tá? Agora, eu vou fazer como eu fiz no botão, ó. Passo aqui. Aqui ficou uma argolinha e passo três vezes, ó, dá pra ver a argolinha, né? Passo com a agulha, ó, três vezes por dentro dessa argolinha. Três vezes, puxo. E agora, passo, ó, por dentro dos fios. Dessa forma aqui. Pronto. Agora, eu vou costurar o outro lado, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Aqui, eu já costurei a etiqueta, a bolsa está toda arrematada, tá? Ó, o botão de imã colocado, tudo certinho. Agora, eu vou colocar a alça, ó. Essa alça aqui tem videoaula no meu canal, é a alça romana, tá? Ó, agora eu vou, ó, aqui, ó, apertar aqui o mosquetão. E vou colocar aqui, ó, de fora pra dentro. Assim. Aqui poderia ser uma argola mosquetão também, tá? Agora, eu deixo, ó, certinho pra ela não ficar viradinha. Ó, vou ajeitando da mesma posição. E aqui também no meinho, ó. Eu vou virar a bolsa pra ficar melhor pra colocar. Aperto aqui o mosquetão, né? E bem aqui no meinho. Pronto. Opa. Aqui. Aqui ficou mais durinho de colocar, peraí. Já vai dar certo aqui. Pronto. Ó. Mas você pode escolher outra alça, outro modelo de alça, tá? Fica como você quiser. Pode colocar também uma alça de metal, de ouro velho, né? Ó. Que é tipo, já como é esses botões aqui, né? Ouro velho, ó. Aqui dá pra ver melhor, né? Esse mosquetão aqui é um ouro velho. Ficou linda demais, né? Ah, eu tô apaixonada por essa bolsa, gente. Olha só. Ficou linda, né? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E me siga lá no Instagram. Arroba patriciaguedertcrochê. E até a próxima.